Estamos aqui 5 LTZs, LTZs sofre de rótula Ai chora Bem, aqui nós estamos, mais um vídeo, no monte, oh, GoPro aqui, GoPro na mão Estamos aqui 5 LTZs e já temos, mal que começámos, já temos aqui um homem em baixo LTZ sofre de rótula, temos rótula número 2 e rótula número 1 Este já levou rótulas novas, oh, já está ali tratado o assunto Faltam estes agora, este aqui, ah, não, que ideia A ideia hoje era mesmo dar uma voltinha todos juntos aqui no monte, mas, calma Vai acontecer senão a pessoa não começar a filmar Vamos levar esta para ficar encostada e depois vamos os dois dar uma voltinha assim Porque a minha moto leva 2 pessoas, pois está-se bem Já falo com vocês, vamos só deixar esta à casa Bora lá Hein! Vamos! Ó muda! 分a! Oh, fácil E este aqui é a primeira vez que ela anda, nem vai ser bom É só, ainda não está batizado É, pois é, z puta O que é isso? 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 O que é isso?